Considerando a dinâmica da política europeia ao longo do século XX, no contexto da ascensão e crise do sistema de Metternich, julgue a afirmativa abaixo como certa ou errada. Luís Bonaparte, que tinha a intenção de destruir o sistema de Metternich, se consolidava na Europa como uma das principais inspirações do nacionalismo francês. Sua atuação foi sempre oposta aos processos de unificação tardia, tendo, inclusive, se aliado aos austríacos para impedir as ambições piemontesas e prussianas em seus respectivos processos de unificação. Esta afirmativa está certa ou errada? E aí, o que você acha? Dá uma pausa, leia com calma. Vai lá que eu espero. Já decidiu? Posso mostrar o gabarito? Então vamos lá. Está errada. Napoleão III, o título do imperador francês Luís Bonaparte não era contrário especificamente às unificações tardias. Seus interesses eram geopolíticos e, na condição de império, de base em expansionista. Ao contrário do que afirma o item, não fez aliança com os austríacos, tendo, inclusive, se unido a Victor Emmanuel, rei de Piemonte e Sardenha, com o objetivo de derrotar a Áustria na Península Itálica. Essa aliança, inclusive, abriu caminho para o processo de unificação italiano. A posição política do imperador francês teve como consequência a diminuição da importância francesa na balança de poder europeia, principalmente após a humilhante derrota para a Alemanha na famosa Guerra Franco-Prussiana. Entre as consequências desse conflito para os franceses, podemos citar, além da perda da Alsácia-Lorena para os alemães, a substituição da monarquia imperial pela chamada Terceira República. Não há dúvida de que o sistema de Metternich já não se sustentava. E o expansionismo de Napoleão III, assim como a posição russa durante e após a guerra da Crimeia, demonstravam que Viena estava cada vez mais no passado. Ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se gostou muito mesmo, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok gente, um grande abraço.